Música 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 Hoje é vídeo de queijão, já de conquista Já fala a conquista que você comprou Não fala a moto Ah, o queijão? Ah, dá para voar agora, né? Agora, na rolezão de Natal, vai ser como? A favela venceu. Vocês estão ligados Que nós fizemos um vídeo aí Foi o que? Especial de Natal, né? Especial de Natal, mano. Eu estava com a XR Só era eu que estava de foguetes, não? Eu tinha mais gente Só era você, só É, eu estava de XR, os parceiros estavam de O que? De Cent? Esse vai ser diferente, né? Esse vai ser mais longo, hein? Mais cilindrado, todo mundo Mais um Ê, mói, isso Meu Deus do céu E é isso, João? Fala o que você está achando na moto Que gostou da moto? Ah, boa demais, cara Corre pra caralho, sai por aí, mano Pô, você não se mata agora, hein, João? Quantos taxistas você queria se matar? Vai devagar, mano Ô, caralho, eu estava a 20 O cara quase bateu em mim, mano É, Deus está vendo se ele não está andando devagar Devagar Ô, anda devagar aí, velho, na parada Ô, que tal nós fazer um teste de uma pessoa andar no brinquedo hoje? Quem? Meu Deus do céu Ó, próximo vídeo quem sabe, hein? Abre lá aí, eu não sou gay Chava, chava Ó, a parada ficou como A meta é 1500 likes só para eu andar no foguete novo Mano, enquanto isso, tenta Mano, pela felicidade de ele Tenta saber que moto ele comprou Uma bróis Uma start das novas Cinza Uma meiota Uma bike Uma vareitada Uma... Deixa eu ver... Uma XR Vareitada Que mesmo falou Então eu descobri aí, mano Daqui a pouco eu vou mostrar o foguete Só que sei que o bichão está feliz para a freula, hein Fala a sua vida rotineira, como que é? Ah, mano, é só droga Não, é sério, você acorda que horas, pá? É louco, acorda seis horas, sai para trampar sete horas da manhã Chega o que, seis, sete horas? Chega em casa nove horas da noite, ó Seis, sete, não tem hora para chegar em casa Nove horas da noite ele chega, mano E ele trampa com logo de motoboy, já Na rua Logo é sofrido, eu quando sai no pião assim, ó Que eu vou para algum lugar longe, para o centro Será que fica passando os corredores, caminhãozão quente? Fala aí É, o vácuo quente da porra nesse sol, mano Parece que você está fritando Em cima ali uma moto ainda E os caras ainda falam que nosso trampo é suave ainda Mesmo aqui estar na quebrada entregando pizza mamita, filho O bagulho é a maior luta do caralho O bagulho é a maior luta, mano Pode estar calor, pode estar frio, pode estar chovendo Na quebrada já é a maior luta, João Imagina na via Você quase morreu nos primeiros dias, né? Foi, ainda sofreu um acidente lá na radial, cara Quase caí lá do outro lado, ia ser cheque Ia ser cheque mate Vocês nunca mais ouviram o Celestino Loprano aqui no canal Ele está meio sumido por causa disso aí, mano Ficando no trampo, fez 4 horas Que bagulho é como, louco? Chega 9 horas, só dorme Já acorda outro dia para ir trampar Tá ligado? O foguete é merecedor Não é roubada não O que o pessoal fala não, viu? É roubada não, viu? É roubada não, viu? Se nenhum de vocês trabalhar assim, filho Vocês não vão ter nada não Agora se você rimpar aí atrás Já já vem a sua Não importa se você parcelar em 36, 48, 82, mano Você pagando, o bagulho está no seu nome Já era, Zé Polvinho, olha só Fica falando e não vai entrar nada no seu ouvido É isso mesmo, agora ele vai mandar motivacional Já em cima do foguete ali Eu já mostro foguete Que nem quase que nem o que eu fiz com o Rafael No mesmo lugar que nós está aqui, olha E é isso, acompanha o vídeo, olha Agora ele vai mandar motivacional aqui para vocês Para não perder esse sonho de vocês, mano Isso é impossível Fala, velho É, que nem Eu estava mal desanimado com a 160, pá Ela estava toda quebrada Aí eu falei, caralho, mano Tem que trocar, sei lá Arrumei, deixei lá pelo Aí eu falei, mano Tem que vender, mano Só vou pegar outra moto só em novembro Aí a Liza foi lá e botou para divulgar Para vender, você também Aí com fé em Deus Nós conseguimos pegar o banquedão, entendeu? Querendo ou não Vamos supor, vocês aí Que acham que só porque Entrar na vida do crime Você está ganhando dinheiro, mano Você não está ganhando porra nenhuma, não Que quanto mais você ganha Mais você gasta Que nem o povo fala Ah, o Celestino lá, pá O Zé porvinho lá da quebrada, lá Celestino, pá Virou traficante Virou dono de boca Achando que você vira no crime Você tem alguma coisa na vida Tem porra nenhuma, não Você só tem cadeia e morte, caralho Vamos lutar aí, trabalhar dia e noite Você tem o seu brinquedo Olha aqui, ó Qual é o lado bom? O lado bom de trabalhar e fazer tudo certo É o quê? Fala, fala É o dinheiro suado, mano Você consegue qualquer coisa que você quiser Qualquer coisa, mano Quem manda aqui no limite do seu sonho Coloca você mesmo, né? É, você mesmo, tio É só sonhar Uma hora você vai ter o que você tem Ir pra cima, trampar, trampar Ripar, ripar, ripar Não pode desanimar, mano Você desanimou Você levanta no outro dia Fala assim, ó Meu brinquedo está lá Eu tenho que ir buscar ele na concessionária Já era Feliz, bem Feliz pra caralho Agora saem os rachas, né? Agora saem os rachas Fala aí O especial de Natal vai sair como? Vai arrancar a traseira da bicha ou não? Vai ser sem traseira Como sempre, de leite Sem placa O que der pra tirar, nós tira Só a frente aqui não Porque a frente é bonitinha, né? A frente é linda Você é louco Na católica vai mostrar ela Espera Espera aqui Só um pouquinho, mano Fica continuando o vídeo aí Tenta adivinhar só que moto que é Dá uma dica, cuzão Dá uma dica Dá uma dica Ela é alta, mano Ela é alta Moto alta, pronto Já era dita Agora vamos aqui falar com a dona encrenca dele Chega aí, chega aí, chega aí Vem aqui Pera aí Vem aqui na sombra Vamos gravar nós dois Falando? Não, velho Calma Pera aí Falar é... Mano Como é que foi isso, João? Fala pra nós Você que acompanhou a trajetória dele A ruída rotineira dele Você tem a ruída dele? Como que é? Ó, gente, vou falar uma coisa pra vocês Muitas pessoas desvalorizam os moleques O trabalho dos moleques De estar aí na rua à noite De pagar uma taxa muito cara Quantas vezes o Breno... Eu sei que o Paulinho também se acinzentou Eu fiquei desesperada em casa Mas ele lá Ainda na luta Na correria E que isso sirva Chorou e chorou Chorou e chorou Chorou Pra motivação de vocês Primeiramente agradecer a Deus todos os dias Por essa oportunidade que vocês têm E ó, um dia O seu sonho vai chegar Daqui a pouco Tenho certeza Que o Paulinho também vai estar gravando o nosso E é isso, gente Só acompanha Só felicidade Quer comprar uma motinha também? Vou comprar, gente, ó Que tá à noite E aí, chupisco Vamos fazer pra praia? Que? Você é louco? Quer pra praia? Cadê a broca? Cadê a XR? Cadê? 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 Cadê a XR? Ficou lá? Vou consultar daqui a pouco Tem o que pra nós? Não, só os mil Tem gole aí? Só uma dose E ele falou que ia parar de beber Vocês cuidaram, né? O que ele tinha falado no Instagram? Quem não me segue Já segue lá, mano Vou consultar daqui a pouco, mano Por que você me marcou lá? Foi pra chegar nos mil Falta só três, só Três segundos pra chegar nos mil Só agradece quem consultou lá Pra ver o videoão dele Ah, pra chegar nos mil É, já agradece pro sair Valeu Agora arrumei uns dois mil Não, agradece certo aí, velho Obrigado, viu, gente Pela força lá, pelos seguidores Só tinha 300 seguidores Agora tem o milão Milão O que você acha digital influencer já? Ah, lógico que é Chora Vamos, DC? Pra praia? Não, sem luz Vai, Celeste Pra praia agora? Não, nada, caralho Tô duro, caralho Tô louco Cumpriu a moto, velho Qual ele tá em dia? Tá Entonte Mas que maior tempo Qual ele tá em dia, velho Mano, você que já chegou aqui agora Quer que você agite uma moto dele nova Ninguém sabe ainda o que é Não fala que moto que é O que você achou Sabe, sabe, sabe Sabe é lindo ou não é? Porra Você já andou nela não, né Na moto assim? Bagulho é bike Eu já andei É bike Puta, pode papo daquele mano lá, né É É, aquele lá mesmo Já, já, já Vem pro vídeo Não deixem de tocar na sua moto Que é o piquei com o do cara Você vai comprar uma moto também, Abel? Que? Bora, filho Já é nóis Eu vou comprar uma atrasadinha Já é nóis Já é nóis Atrasadinha Olha a ideia que ela deu pro Rafael Pra gravar um vídeo As duas Nós duas vamos gravar um vídeo No toque das motos Vai pro pai, hein? Muito like Muito like Faz o seguinte, faz o seguinte 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 Vai ser grande do papo, né Esquece isso, mano Esquece isso Já na foto, meu coração já viu na fronte Imagina lá dessa, entendeu? Ave Maria Vamos pro taco Vamos falar daqui a pouco Vai pro taco nem ou não, bai? Ah, não sei, mano Que vida Tem umas coisas já de fato aí Oi? É isso aí, rapaziada Nunca defesa o seu sonho Vamos ver o papo Porque como o meu chegou O seu dia vai chegar Aqui A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL